O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o IDHM, que mede a situação dos municípios brasileiros quando se fala em expectativa de vida, educação e renda, quase dobrou em 20 anos. Os dados são do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013, divulgado nesta segunda-feira. O estudo também apontou a redução das desigualdades regionais. Segundo o levantamento, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o IDHM do Brasil, passou de 0,493 em 1991, valor considerado como muito baixo pela ONU, para 0,727 em 2010, classificado como alto pela pesquisa, um aumento de 47,5%. O estudo revela que o maior IDHM é do Distrito Federal, a única unidade federativa classificada com desenvolvimento humano muito alto. Em seguida, vem São Paulo e Santa Catarina, com alto desenvolvimento humano. Já Alagoas e Maranhão são os estados com o menor IDHM do Brasil. Os dados apontam que 74% dos municípios estão entre os níveis alto e médio, e 25% dos municípios baixo e muito baixo. O levantamento mostra também a redução das desigualdades entre os municípios do Norte e Nordeste e os da região Sul e Sudeste. O Brasil tem mostrado, e por isso é destacado como um exemplo mundial, que é possível crescer e diminuir a desigualdade. E tem mostrado nos últimos anos que isso é possível. E não só isso, mas que fazer investimentos na melhora da qualidade de vida da população é um bom investimento. Tem um argumento moral, mas também tem um argumento econômico. O Brasil tem sido um exemplo disso a nível global. O estudo destaca que a renda mensal do brasileiro teve alta de mais de 14% em 20 anos, um ganho de 350 reais. Os dados também mostram que o brasileiro está vivendo mais. A expectativa de vida cresceu 14%, passando de 64 para 73 anos. De acordo com o presidente do IPEA, o aumento se deve, em parte, à redução da mortalidade infantil. Nos últimos 10 anos, caiu quase a metade da mortalidade infantil. Acho que, para mim, não existe tragédia pior do que uma criança que morre logo que nasce. E isso no Brasil caiu muito, sendo que caiu também a fecundidade. Então, nascem menos crianças e a menor proporção dessas crianças morrem. O índice de desenvolvimento municipal na área de educação teve o maior avanço nas últimas duas décadas entre os itens pesquisados. A alta de 128,3% foi puxada, principalmente, pelo aumento da frequência escolar entre os jovens. Muitos jovens combinam hoje o ensino profissionalizante com o ensino regular. E isso estimula mais a presença e a permanência dele na escola. Como outros tantos jovens e adultos brasileiros, a diarista Raimunda, de 33 anos, voltou para os bancos da escola no ano passado. Ela deixou de estudar aos 14 anos, no segundo ano do ensino fundamental, para ajudar na renda da casa em que vivia com os pais, ainda no Maranhão. Aos poucos, ela se familiariza com as letras e descobre um mundo de oportunidades e conhecimento. Não sabia de nada, agora estou aprendendo um pouco, né? Na hora de sair de casa, pegar um ônibus, ir no hospital, né? Eu tenho fé em Deus que ainda vou aprender mesmo, procurar um emprego melhor para mim.